Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2.11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1.9. Uma taxa de 1.3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas um quarto de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas um milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1.38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1.8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8.1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, Agora, já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marseille e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, um em cada cinco franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, um em cada cinco. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que um terço dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou. A queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um estado muçulmano em 2050. Muhammad al-Qaddafi declarou. Há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em continente islâmico em poucas décadas.